A Belly Percianas anunciou semana passada e vendeu muito, não é, Alson? Por que que vendeu muito? Primeiro, trabalha com três marcas famosas, Sunset, Luxaplex e Design. E tem tudo que você quiser, então 25, 16mm, horizontais, verticais, estampadas, lisas, plissadas e o preço tá muito bom. Pra uma de 16mm como essa aqui... Na medida de 1 por 1,50 sairia 1 mais 2 de R$ 37,00 ou R$ 91,80 à vista. Legal, né? Agora, se for de 25... Na mesma medida, 1 mais 2 de R$ 27,60 ou R$ 68,40 à vista. Beleza, né? Gostou? Agora vem cá. Essa promoção arrebentou. Aqui ele fez, são mais de 40 cores dessa vertical aqui, a partir de R$ 16,00 um metro quadrado colocado. Então você imagina porque que vendeu, né, gente? Tem que aproveitar. Essa aqui de poliéster... Na medida de 1 por 1,50 sairia 1 mais 2 de R$ 12,00 ou R$ 49,00. De 18. Ou R$ 45,00 à vista, certo? Ou R$ 45,00 à vista. 1 mais 2 de R$ 18,00 ou R$ 45,00 à vista. E aí, olha, tem novidades, tem lançamentos, ele trabalha também com bandos, chales, drapeados pra dar um charme, né? Melhor a sua janela. Então, tá com janela feia, já sabe. Ele abre de segunda a sexta das 8h30 às 19h, sábado e domingo das 8h30 às 13h. Mesmo no Carnaval? Plantão no domingo de Carnaval e terça-feira de Carnaval. Que bom! Rua Cepetiba, 155 na LAP. Telefone é 36753921. A Bely Piacianas. Porque a sua janela vai ficar charmos d'évit.